A número 1 do Brasil E aí, mulherada! 2000 2000 Solta! Quem fecha com essa aqui, levanta a mãozinha pro alto! Solta! 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 É pura! Senta, senta, senta aqui Essa é a nova do copinho A sentado! A sentado! A sentado! A sentado! A pedido! A pedido! Cadê o grito da novinha? A sentado! A sentado! A sentado! Senta! Senta, senta, senta aqui Essa é a nova do copinho A sentado! A sentado! A sentado! Vou mandar pra tu, hein? A sentado! Você quer o meu corpo? Quero! Você quer minha beleza? Também! Ou você me quer Como um pedido de sobremesa? Que isso? Eu vou te beijar E te fazer sonhar Eu vou gemir Gême aí! Até te enlouquecer Ah, 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 ah Que isso? Eu vou gemir, eu vou gemir, eu vou gemir Gême, geme, 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 geme Eu vou gemir, eu vou gemir, eu vou gemir Senta, solto simbando Senta, senta, senta aqui É vales que um copinho Senta, 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 senta Ó, pedindo, ó, pedindo Cadê o grito das novinhas? Senta, senta, senta Senta aqui, ó É mofa do copinho Vai cantando, vai cantando, vai cantando Vamos cantar pro copinho, vai Você quer o meu corpo? Ou você me quer? Todas vocês, todas Eu vou te beijar Eu vou ser minha Vem aí Eu vou ser minha É você minha É você minha É você minha Solta e manda Vai cantando, vai cantando Vai cantando, vai cantando Senta, senta, senta aqui Essa é nova do copinho Vai cantando, vai cantando Vai cantando, vai cantando É a pedido, a pedido A pedido da roupinha Vai cantando, vai cantando De você, rapinho Senta, senta, senta aqui É Valesquinho Copinho Vem cá, copinho Vem cá, copinho Vem cá, copinho Vem cá, copinho O copinho, o copinho A sua barba esquenta Solta, 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 se bota Volta lá pra sentar, vai sentando aí Vai sentar Senta Vai sentar Senta Vai sentar Senta Vai sentar Que delícia Senta Senta, senta 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 Vai sentar Senta 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 Senta